Estamos hoje com o Jubileu, olha aí para quem gosta do Jubi, para nós mais próximos ele é o Jubi, mas é o Jubileu, né? E hoje em nosso canal vamos falar de um assunto que preocupa todos os donos de pássaros mansos, que são os fogos de artifícios das festas de final de ano. O que fazer? O que fazer com os nossos bichinhos nesses dias aí que todo mundo comemora e eles não entendem, né? Como proceder para eles não se assustarem tanto? Aproveite, se inscreva em nosso canal, dê seu like e compartilhe nossos vídeos. Devido a todos vocês que se inscrevem e compartilham, né Jubi? O nosso canal está cada vez maior e a gente fica feliz por mostrar esse mundo maravilhoso dos pássaros mansos. E eu vou repetir novamente porque é um feito muito grande que está sendo conseguido pelos pássaros. Hoje eles são o segundo bichinho de estimação mais vendido do Brasil. Ai, a Jubi, dá uma olhada. O que a gente faz com o jubi, né? É todo carinho. A gente chega a perder até o rumo da conversa. Olha, piolho agora. Meu Deus, né? É porque ele sabe que está sendo gravado, porque agora há pouco ele estava impaciente. Ligou a câmera, o jubi se transforma. Ninguém sabe como é que é o jubi nos bastidores, né? Hein? Como é que pode se transformar desse jeito? Essa é a vida do jubileu. Mas voltando ao assunto, então, esse feito conseguido, e a gente fica feliz também por ajudar a explicar um pouco do mundo maravilhoso dos pássaros mansos. Em nosso canal, você tem vários vídeos de vários assuntos, curiosidades, espécies, sempre, então, com pássaros mansos do ramo dos piscitacídeos. Mas o assunto de hoje do vídeo é como proceder nesses dias de festas. Final de ano, fogos de artifício. Uma das vantagens que os pássaros têm em relação a, por exemplo, cachorros e gatos, é que eles têm o ouvido menos sensível do que os outros bichinhos. Claro, eles têm o ouvido mais sensível que o nosso, mas menos. Então, eles não se assustam tanto e não sentem tanto medo. Mas é claro que nesses dias tem que ter cuidado com os nossos pássaros mansos. E um deles, se você puder, na noite da virada de ano, principalmente que o pessoal larga mais os fogos de artifício, se você puder ficar com o teu bichinho, com o teu pássaro, junto com você, é muito bom. Na verdade, é a melhor dica. Segure ou um bichinho, ou dois, ou três. Eu tenho clientes meus aí que tem quatro, cinco já, pássaros mansos. Mas não quer dizer. Segura eles naquele momento de mais euforia. Segura junto, eles ou ele, com você ou com os da família. Isso vai dar uma segurança total, né, na hora do grande barulho. É uma das melhores dicas. Mas se você não vai, assim, conseguir segurar junto nesse momento, pelo menos deixe num local que abafe um pouco o barulho. Se possível, cubra a gaiola, né, cubra a gaiola com pano, nesse sentido, pra ele ficar mais confortável e escutar menos a barulheira, né. Essa é uma das maneiras também. Procure deixar num lugar, num quarto ou na onde fica o recinto dele. Feche a porta, deixe mais abafadinho, pra não chegar tanto, então, o barulho até o seu pássaro. Essa é uma outra maneira. Mas, como eu falei, melhor de tudo, com pássaro, eu tô falando de pássaro, é segurar eles ou ele junto de vocês da família. Assim dá segurança total e eles vão também curtir aí o fim de ano. Neste vídeo de hoje, então, falamos dos cuidados que temos que ter nessas festas de final de ano com os fogos de artifício. E eu trouxe o Jubileu, que vocês viram desde o começo, que é o nosso bichinho de estimação e nós vamos cuidar dele, né. Aconselho a todos também. Querido, ele se sente protegido junto com seus donos, com sua família. Então, está aí. O Jubileu todo dengoso. Você que curte o nosso canal, se não se inscreveu, se inscreva. Também compartilhe nossos vídeos, ative o sininho, que toda semana, novos vídeos desse mundo maravilhoso dos pássaros mansos.